Música 게iro estou animando aqui, hein quero ver, hein pessoal, você gostou da sua bandeira e a chama lançando a sua bandeira vamos junto daqui a pouquinho, a gente vai fazer a edição é, vamos nessa Tem um backdrop lá atrás, maluco Você fica de lá, tira a sua foto Não se esquece, se bate